O que é a Lusboa? Lusboa Unido tem um excelente exemplo, não é? Nós temos uma rede de carregadores, temos uma frota da câmara elétrica, cada vez há mais carros elétricos na cidade. Lusboa está na vanguarda, absolutamente nestas matérias. Vamos ter mais de 50 carregadores semi-rápidos instalados na cidade. E nós damos aqui um exemplo, sai de Lisboa, um carro elétrico, em direção à Polónia, passando por vários sítios, dizendo que Lisboa está aí, vindo na véspera de apresentarmos a nossa estratégia nacional, nossa, do país, não é? Para, precisamente, em relação ao carbono, em direção à COP24, onde se vai discutir o Acordo de Paris, e acho que é uma excelente iniciativa.